E aí galera, Filipão na área com mais uma dica de FIFA 23. Está com dúvidas sobre como fazer gol de pênalti? Antes disso, vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Então, bora lá conferir o melhor tutorial de pênaltis do FIFA 23. A forma de bater o pênalti no FIFA 23 está bem diferente das últimas versões, que antigamente a gente tinha aquela mira, e agora a gente tem essa bolinha que fica piscando, fica bem grandona e fica pequenininha. Então, qual que é o nosso objetivo? Quando ela estiver bem pequenininha perto da bola, significa que o nosso chute vai ser preciso. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar e acertar é o time, pegar o tempo correto para a gente deixar a bola bem pequenininha. Combinado, galera? Agora que sabemos essa questão do time, o tempo correto para acertar a bola, a gente precisa caprichar na força. Como é que funciona essa questão da força? O objetivo é não chutar muito fraco e também não muito forte. Se você for a barra toda cheia, você vai isolar a bola. Então, o Filipão aqui indica para vocês em torno de três barrinhas de força, que vai vir aquele chute forte, um chute bem bacana, que essa força é a ideal. Eu sei que você aí está doido para fazer aquele gol de pênalti, então bora marcar aquele golaço deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E bora lá continuar esse tutorial de pênaltis que está fantástico. Agora que a gente sabe essa questão do tempo correto e a força correta, então vou ensinar os dois tipos de batida que a gente tem. Então a gente tem o chute forte, que a gente aperta única e exclusivamente o botão de chute que a gente define. Então os comandos estão aí na tela para vocês. Então você pode cobrar o pênalti forte no canto direito, você pode cobrar o pênalti forte no canto esquerdo. Se você optar, você também pode chutar no ângulo direito, você também pode optar no ângulo esquerdo, ou então dá aquele famoso canudo no meio. Então eu ensinei para você o recurso para que você chute forte em cada uma das extremidades. Então você vai estar executando corretamente o que você quer. Então se você quiser chutar em qualquer um dos cantinhos, você sabe como fazer, ou então dá um chute em cada ângulo, você acabou de aprender. E o segundo tipo de pênalti que a gente tem é o de cavadinha, e funciona da mesma forma. Você pode mandar uma cavadinha no cantinho direito, se você quiser você pode mandar uma cavadinha no cantinho esquerdo, se você quiser pode também mandar uma cavadinha lá no ângulo direito, funciona direitinho, também pode mandar no ângulo esquerdo, e também pode fazer aquela cavadinha no meio do gol. Galera, se você está gostando desse vídeo, lembre-se que o Filipão também faz lives na roxinha de FIFA 23, então eu conto lá com sua torcida. Agora nós vamos para a consideração final do Filipão, que é o seguinte, toda mudança num sistema, principalmente do pênalti, que é um recurso que a gente tem de bola parada, ela gera reações. E para mim aquela análise que o Filipão faz é o seguinte, primeiro eu fiquei estranhando, porque eu era muito bem acostumado com aquela setinha, que ficava no ângulo direito, no ângulo esquerdo, então eles sumiram com a mira. Então para mim ficou de certa forma estranho, mas eu me acostumei muito fácil, para mim está tranquilo. E eu acho que veio para o bem o pênalti, porque a maior dúvida que a comunidade tinha, o pessoal sempre tirava essa dúvida nos meus vídeos, era em relação à mira. Então eu acho que a EA ouviu a comunidade, viu que era de certa forma confuso, para mim era tranquilo, mas eu vi que tinha uma certa dificuldade, então eu acho que eles tornaram o pênalti mais intuitivo, eu achei bem tranquilo de adaptar. Aí você deixa nos comentários, se você gostou dessa forma de bater pênalti, se esse mecanismo está bacana, porque a opinião de todos vocês é importantíssima. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!